Tudo bom, pessoal? Pegando um trânsito hoje aqui, indo pra downtown, voltando de passadinha. Gravar um vídeo que já era pra eu ter gravado, um vídeo um pouco mais leve, um vídeo um pouco mais bate-papo pras pessoas pensarem em alguns pontos aí, né? Nós estamos num ano eleitoral, a gente tem visto muita informação, redes sociais são usadas pra desinformação, e a gente acaba se perdendo no meio de tantas coisas aí que vão acontecer, né? Eu ontem dei uma entrevista pra Band de manhã, Band Campinas, falando sobre essa postura do Dória, onde o Dória já tinha afirmado categoricamente aí, inclusive algumas pessoas muito próximas dele, eu tinha conversado com essas pessoas, e eles falaram, não, o Dória não vai ser mais candidato a presidente, e vai sair disso, não quer fazer, e ele quer seguir outro objetivo. E de tarde o Dória foi publicamente, fez ali uma reunião de imprensa, inclusive, com a imprensa, inclusive, dizendo exatamente o contrário, que ele era sim candidato, né? E justamente no mesmo dia em que o Moro acabou retirando a candidatura dele. Então tudo muito esquisito nessas eleições, né? A polarização que eu venho falando tanto. Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre eleição, ou sobre política, ou coisa nesse sentido, é pra trazer pra vocês aqui algumas informações, que eu gosto de... eu gosto que as pessoas aqui no meu canal, eles tenham a cabeça aberta. Tanto que eu não faço um canal estritamente jurídico, sou advogado, profissionalmente atuo como advogado, mas eu gosto de fazer com que as pessoas abram a cabeça, enxerguem um cenário maior do que às vezes elas enxergam, e enxerguem as oportunidades, não só pra crescimento, mas também e principalmente pra que elas possam se desenvolver conscientemente, politicamente, economicamente e até nesse mundo globalizado. Mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero dar os parabéns aqui pra delegacia da Polícia Federal, pras pessoas, né? Pros policiais federais de Santos, onde eu tenho muitos amigos policiais federais em Santos, muito mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo, até na descrição, uma reportagem muito bacana e deixo até como homenagem a eles. Eles aprenderam dentro de containers de café, 900 quilos de cocaína que iriam pra Alemanha. Ao Brasil que, infelizmente, é usado aí pelo crime organizado. Eu já fiz vídeo falando, inclusive, sobre essa questão. Quero fazer um outro vídeo falando sobre essa questão de crime organizado e os interesses políticos nisso. Mas quero deixar os parabéns à Polícia Federal, que tem feito um trabalho sensacional em Santos. Quero deixar um grande abraço aos delegados e aos agentes lá de Santos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre essa questão. Eu, nessa semana, eu fiz uma palestra, um workshop, onde eu mencionei aí a questão do Brasil, né? O cenário político brasileiro, Brasil, que antigamente era curtido aí. As pessoas se orgulhavam muito disso, de ser a sétima maior economia do mundo. Hoje é a décima quinta e assim vamos. Uma dessas perguntas que me fizeram falaram sobre o que eu achava dessa questão do Brasil estar crescendo e ser considerado o celeiro do mundo. Eu não enxergo dessa forma, né? Eu acho que o grande problema do brasileiro é a gente, desde sempre, enxergar o Brasil como o país do futuro. É a gente, desde sempre, enxergar o Brasil como um país rico, quando ele não é, né? Na verdade, a realidade é essa. O Brasil, ele não é rico. É a mesma coisa que você receber uma herança de um bilhão de dólares, mas essa herança ficar travada no jurídico, numa disputa judicial e não resolver nunca e você morrer, né? E ficar para os seus herdeiros. Quer dizer, quando que você foi rico? Nunca, porque você nunca teve acesso a esse dinheiro. E é exatamente isso que acontece com o Brasil. Nós temos um solo rico, com certeza. Nós temos um clima abençoado por Deus, e eu vou falar daqui a pouco para vocês, com certeza absoluta. Nós temos uma fauna gigantesca, uma flora gigantesca, grandes recursos hídricos e grandes recursos minerais, mas a gente não explora nada disso. Seja por falta de tecnologia, seja por falta de interesses, seja por falta de relações internacionais que nos permitam fazer a exploração desses recursos e transformar esses recursos em benefício do próprio país. Então, não. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país que tem riquezas, mas ele não é um país rico. E eu amo o Brasil. Nunca vou renunciar à minha cidadania brasileira, a menos que algo muito decepcionante aconteça. Amo, amo, amo o país, vou para o Brasil 4, 5 vezes por ano, mas a gente precisa enxergar a realidade, porque senão a gente vira aquele apaixonado cego que aceita absolutamente tudo o que a outra pessoa faz, sem querer efetivamente enxergar quais são os problemas que ela traz. Então, vamos lá. Nós temos hoje aí um PIB de 8 trilhões de dólares. Vamos falar mais ou menos números aproximados, né? Estados Unidos, nós estamos na casa de 21 trilhões. Alguns sites dizem aí 23 trilhões. Eu vou pelos mais conservadores, tá? Então, vou ficar na casa aí de 2900. Algumas pessoas podem até dizer, não, mas 20 trilhões foi o PIB de 2020, não de 2021. Mas a gente precisa lembrar algumas outras coisas, né? Estados Unidos emitiu muito papel, imprimiu muito papel. Então, vamos manter os 20, o que é mais pé no chão, e menos expectativa e riqueza irreal. Mas se a gente pegar territorialmente, os Estados Unidos é um pouco maior do que o Brasil, tá? Não é uma grande diferença, mas é um pouco maior do que o Brasil. E os Estados Unidos tem aí cerca de 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, cento e poucos milhões de habitantes a mais do que o Brasil. O censo aqui não tá computando aí os imigrantes ilegais e indocumentados, que eles não têm nem ideia de quanto são na real. Mas vamos dizer aí que os Estados Unidos tá 330, 350 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Vamos dizer, os Estados Unidos tem um terço a mais de habitantes. Mas o PIB dos Estados Unidos é duas vezes e meia, talvez, quase três vezes maior do que o do Brasil. Por quê? Aí você começa a comparar aí, pegar a Inglaterra, o número de habitantes da Inglaterra e a área territorial da Inglaterra. Se compara com o Brasil, é desproporcional. Proporcionalmente dizendo, é desproporcional. Se for tratar na questão proporcional, o Brasil tem um PIB maior em número. A gente precisa explicar aqui, porque é que nem aquela história que eu falei, né? Houston é maior do que São Paulo. Maior? Maior quer dizer tamanho. Tamanho territorial, não número de habitantes. Não, não. São Paulo é maior. Não é número territorial, espaço territorial. Tamanho quer dizer espaço, não número de habitantes. E aí a gente começa a olhar as razões disso. Por quê? Por que o Brasil, que tem tantas riquezas, que tem riqueza, mas não tem liquidez dessa riqueza, por que o Brasil, o maior celeiro do mundo, por que o Brasil não tem um PIB maior? Por que isso não reverte as pessoas? E a gente chega à conclusão de que o grande problema do Brasil é a questão da educação e a questão da tecnologia. Investimento em educação e tecnologia. Se você comparar com esses países nos quais eu comparei agora aqui para vocês, Estados Unidos tem um clima péssimo no norte. Nós temos no sul os furacões, os tornados. Nós temos aí, muitas vezes, geadas. Eu cansei de pegar no Texas, geada. Então, você tem aí uma degradação do solo, ou uma dificuldade de cultivo, de plantio. E por que que mesmo assim o PIB dos Estados Unidos continua altíssimo? Exportação, venda, tecnologia. Tecnologia, pessoas que tiveram aí um conhecimento maior e conseguiram desenvolver áreas de pesquisa. Muitas exportações, se vocês forem olhar aí as exportações dos Estados Unidos, as áreas de exportação dos Estados Unidos, os produtos principais de exportação dos Estados Unidos, ficam em cima de aeronaves, motores, sistemas de tecnologia e por aí vai. Por que que o Brasil tem um parque tecnológico tão atrasado em relação a esses países? Por que que nós não desenvolvemos essa tecnologia? Por que que nós não investimos na educação dos nossos jovens? Por que que nós não investimos mais na educação dos nossos jovens? Por que que a gente não coloca toda essa situação de investimento mesmo no país? Não transforma essa nossa situação de sustento em situação de investimento? Porque o sustento é mais interessante para os políticos? Porque o sustento das pessoas mais pobres, ele traz votos, né? Será que não está na hora da gente começar a se conscientizar e cobrar dos políticos mais uma postura de investimento ao invés de promessas de sustento? Que é o que a gente tem visto por décadas, né? Desde que eu me conheço por gente, isso vem acontecendo no Brasil. Então, essa é uma questão que as pessoas precisam pensar, né? Será que o Brasil é realmente um país rico, como as pessoas imaginam? Ou ele é um herdeiro de grandes bênçãos, de um gigantesco patrimônio, que está bloqueado aí, entre aspas, pelo judiciário, né? E falando de uma forma figurada, obviamente, né? Porque todas as nossas riquezas, elas não são exploradas e elas não são acessíveis porque nós não temos acesso a ela. E principalmente o povo, o povo não tem acesso a ela. Então, é uma questão que eu deixo aqui para vocês. Outra coisa que eu quero deixar, eu vou deixar aqui também no link da descrição, é um vídeo que eu assisti da BBC, muito bacana, muito legal. A BBC faz um trabalho muito bacana, já tem diversas entrevistas para a BBC. Eles deixaram um vídeo aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo para vocês, que ele fala sobre a noite do OVNI, né? Eu quis trazer isso aqui como uma brincadeira porque nós fizemos um vídeo lá, semana passada, semana retrasada, entrevistando o Arthur, o crâniano, e ele citou, ele fez uma piada, ele falou, pô, mas quem está destruindo os tanques russos, né? São os OVNIs? Não, é óbvio que são os ucranianos. Mas, e nós colocamos isso no título, a fala dele. E as pessoas acharam que realmente a gente estava falando sobre OVNIs ali, veio um pessoal esquisito ali até falando, não, porque os OVNIs estão, porque aí veio, nossa, foi uma bagunça aquilo ali. Mas eu vou deixar aqui a noite dos OVNIs, isso realmente aconteceu no Brasil, tá? Vocês vão ver aqui, inclusive tem um relato do Osiris Silva, que é uma pessoa super conhecida aí, e aquilo realmente aconteceu. E um trecho desse vídeo, ele fala, não, porque o Brasil mandou os cinco caças interceptarem, interceptarem OVNIs com até 100 metros de diâmetro. Eu fiquei imaginando, né, o piloto, os pilotos, né, desses caças brasileiros, os tucanos, chegando de frente com um OVNI de 100 metros de diâmetro e falando pra ele assim, olha, eu quero que você se retire imediatamente do nosso espaço aéreo. Ele fala, não. E aí o tucano vai fazer o quê diante de um OVNI de 100 metros de diâmetro, né? Vamos imaginar aí, ele tem tecnologia pra sair de uma outra galáxia e vir pra nossa, e aí chega um tucano pra recebê-lo, dizendo, olha, sai daqui. Ele vai falar, não sai. Tá bom então, então o senhor fica à vontade aqui, passa lá em Minas, toma um cafezinho com pão de queijo e o senhor fica à vontade. É o máximo que a gente vai fazer, né? E aí essa situação hoje da Ucrânia, nós estamos vendo aí a Europa se reunir num grande bloco militar europeu, temos aí a OTAN, temos a ONU, temos a Rússia se juntando com a China, são grandes blocos formando. E nós no Brasilzão, nós vamos fazer o quê se alguém quiser invadir a gente? A gente tem sorte de ter vizinhos que são super gente boa. Mas e se de repente algum dia algum desses países resolver realmente invadir por causa da Amazônia? Como é que fica? Como é que a gente vai ficar? Nós vamos falar, não, peraí, nós somos o celeiro do mundo, você não pode entrar aqui. Para com isso, né? É o máximo que a gente vai conseguir fazer. Isso é o que me preocupa muito com relação ao Brasil. Nós temos problemas que são políticos, sociais, principalmente econômicos. A instabilidade jurídica que cada dia mais no Brasil mostra aí a sua face, né? Diante de tudo que a gente vê acontecendo, grandes absurdos que a gente vê. O empresariado brasileiro querendo sumir do Brasil, porque já perdeu a credibilidade, a fé, na verdade não a credibilidade, mas perdeu a fé no próprio país, no investimento no país. E agora a gente ainda tem essa questão da falta de tecnologia. E o Brasil vai ficando para trás. Então será que agora, nesse ano eleitoral, não é uma boa a gente cobrar dos nossos políticos esse tipo de situação, né? Realmente propostas ao invés de se degladiarem como se fosse ali um coliseu romano, para um batendo na questão pessoal do outro, realmente trazer propostas políticas que realmente sejam interessantes para o Brasil. Esse é isso aí. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Obrigado.